Apesar do Youtube estar trolando muito, eu não vou deixar o Patflix de fora pra vocês Mais um episódio desse jogo maravilhoso que é Shadow of Tomb Raider, a sombra de Tomb Raider No episódio de hoje vamos continuar, eu avancei um pouquinho em off, mas não muito Então não na história né, fiz um pouquinho da sidecraft, explorei um pouco, aprendi algumas coisas Então hoje tem bastante coisa pra mostrar nesse episódio Lembrando, se você quer ouvir paraquedas aqui, começou ontem a série O link da playlist tá no topo da descrição, clica aí pra assistir E se você quiser esse Patflix, dessa vez o Youtube me sacaneou num grau Ele não lançou nenhum dos primeiros vídeos pra galera, só os últimos Aí não fazia sentido, me trolou Então mais do que nunca, eu preciso de vocês Se você gosta do Patflix, se você se diverte com o Patflix, deixa o seu like, deixa um comentário Não te custa nada, 10 segundinhos e por favor, se você conseguir, compartilha Tem um botão de compartilhar, você pode mandar no Whatsapp, você pode mandar no Google dos seus amigos Você pode mandar no seu Facebook, qualquer lugar E me ajuda muito, porque o Youtube trolou muito, tá bom? Então se você acabou de chegar, tá perdido, playlist e não esquece de ajudar Por favor, like, comentário é muito importante O Facebook dessa vez ele pegou pesadíssimo com o meu canal Eu tô com muito medo do resultado que vai dar esse Patflix Mas eu prometi, então vamos até o final, Full Tomb Raider em mais um episódio desse quadro maravilhoso aqui do canal Então vamos embora, a gente para aqui exatamente aqui, né Eu consegui realmente voltar, dar uma explorada e tal, até melhorei minha arma Mas depois eu mostro pra vocês Vamos somente entender o que tá acontecendo, o que tá rolando O que é isso? Esse é o menino que a gente salvou Sacrificaram o deus? O sacrifício é o meu dever Mas esse líder da seita tomará meu lugar e tentará se tornar um deus Ele acredita que pode recriar o mundo e viver num paraíso à sua maneira Recriar o mundo? Do cara da Trindade Eita Eu conheço ele É o Dr. Domingues Testemunhem O instrumento de nossa união e salvação Logo, nossos sonhos de paz e segurança serão realizados Eles o chamam de Kukukan Mas seu nome verdadeiro é Amaru Ele nasceu aqui, mas foi criado e enganado por forasteiros O povo acredita nele Mas você não? Meu falecido marido, Sairi, era irmão dele Eles não concordavam sobre o futuro de Paititi Quando Sairi morreu, Amaru se devotou à seita Vocês viram a tempestade Preocupam-se com coisas piores por vir Garanto que Paititi Perseverará Em harmonia pra sempre Eu conheço bem Se Amaru for bem sucedido Os de nós que discordarem jamais verão este paraíso Os rebeldes serão descartados Não se eles não encontrarem a caixa Sim Nossa melhor chance é encontrá-la primeiro Talvez Amaru ainda consiga enxergar amor E razão Morte aos forasteiros A retribuição virá Hakan, basta Devemos atacar enquanto a serpente está ao alcance A justiça virá a seu tempo Não sacrifique a rebelião por mero impulso E pistola Exley, façam reconhecimento Nos vemos à beira da montanha Último aviso Mano, o crime se sentou foda Foram advertidos a manter a paz Só estava dando um passeio agradável com meu filho Amaru está perdendo a paciência Isso não se repetirá Os caras casam um dia ali fora Vambora Mano, que tenso, né, velho? Jona, pode falar? Posso Eu e o Chu estamos no acampamento Tá tudo bem Domingues está aqui É o líder da seita de Kukukan É contra isso Que os rebeldes de Nuratu estão lutando O quê? Ele está aqui há anos A trindade controla Paititi Nossa Vou até o olho da serpente Temos que pegar a caixa Antes do próximo cataclismo Vambora É, mano, a parada aqui está louca A gente pensou que estava tranquilo aqui em Paititi O bagulho está louco aqui em Paititi também Não é à toa que o pai está Titi Se estivesse tranquilo, o pai estava feliz Pai feliz Paititi Nossa, eu fiz isso de novo, gente Me desculpa É o Toby Raider da piada ruim Isso aqui Vambora Vou arrancar nos gaios Porque depois a gente faz uma grana com isso aí Aqui, ó Achei o moleque Onde está a minha mãe? Ela está resolvendo as coisas entre os guardas e Rakan Como é... Fora de Paititi? Bom, muitas coisas O mundo é muito grande Maior do que Paititi? Maior do que cem Paititis O quê? Você vai me levar até lá? Acho que a sua mãe teria algo a dizer sobre isso O que você procura está lá dentro Como vou saber quando achar a câmara correta? Pelo cheiro da morte Caso sobreviva Você pode voltar através do antigo sistema de irrigação Te encontro lá Tome cuidado Aceita sempre patrulha por lá Tá Então a gente está entrando numa caverna, né? Que por acaso aceita já a patrulha Provavelmente procurando a caixa Eles sabem que está por aqui, né? A gente precisa achar a caixa Lembra... Isso aqui dá pra tirar? Não Não Eles precisam achar a caixa Pra dar uso ao punhal, né? E a gente precisa achar a caixa pra controlar o punhal, né? A gente precisa evitar que o punhal... Certo Caralho, vocês viram... O movimento que eu fiz, mano A câmera buga, às vezes dá uma raiva Ajeita a câmera Correu, pulou, foi Ah! Essa larinha está muito bolada, moleque Está maluco Está maluco, a mulher está muito top Essa mina é muito top Essa mina é muito top Balançou Pode balançar tudo Vambora Rolamento Ah! Bonito rolamento Toda essa aqui é muito bom, né? Não abre, então Machado Arpel Beleza Achamos um acampamento Acampamento é sempre bom Porque você viu Que nem ali, ó Está faltando equipamento Ali atrás, ó Tem mais uma entrada Mas eu ainda não tenho a faca Então depois disso aqui A gente vai usar tudo pra fazer fast travel E bater 100% no jogo Vai ser legal, Platinount Jogando no Xbox É gostoso pegar Gamer Score máximo Nos jogos aqui no Xbox Isso aqui é importante Estudar Em breve essas coisas aqui Vão ser bem úteis Cray will, né? 100% Pegamos o primeiro nível aí De... Desse estudo, né? Que eu não sei qual que é Monólitos Queixo A Eu posso decifrar monólitos Eita, lá vamos nós, hein? O que é que eu falei? Ah, tem um cara morto, véi Que horror Ah, o cheiro de morte É verdade O menino falou Que eu ia saber Que eu achei Quando eu... Com calma, Lara Calma O moleque falou, né? Que eu ia saber Qual que é o lugar Quando eu sentisse o cheiro de morte Que longe, velho Nossa, o cadáver podraço Nossa, dizem que o cheiro de corpo humano apodrecido É insuportável, velho Ah, fazer rapel? Sério? Eu vou apurrar nos cadáver? Ah, mano Esse é o único problema desse jogo Tem muito pulo Que fica travado, velho Eu não consigo entender Por que que rola isso? Desce bem Faz o rapel Se tiver Os crânio Os crânio Os crânio caindo Arremesse o machado Para alcançar a beirada de stunts Você consegue Ritual de sacrifício Por isso que ele é podre, velho Os caras usam isso aí De esgoto de cadáver, porra Tá maluco Tanto de doença Que escove no nosso Que horror Ah, maravilha Acho que eu não tenho escolha Mano Olha o tanto de gente morta, velho Ah, só meteu a mão no crânio aberto Ali, esse crânio Nossa 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 Que horror Eita Vamos lá Sacrifício humano, amigão Vambora É um dos rebeldes Nossa, velho Que horror, mano Que horror Tem uma entrada Em algum lugar Nossa Um monte de corpo, velho Meu Deus Bom, aqui em teoria É a porta, né Aqui, ó Cheio Uma serpente com o olho de prata Tô na trilha certa Isso Por ali Nossa Muito agente O cheiro tá cada vez mais forte Lara, como estão as coisas? Encontrei outra serpente com o olho de prata Devo estar perto E você? Falando sobre tatuagens com o Uchu Tatuagens? É, você viu as da Unurato? Ela tem uma garça e um eclipse Pode ter algo a ver com a caixa prateada? Eu acho que não Tá Aquilo ali é... Libera fogo Certo? Aqui tem uma trilha de... De alguma coisa Isso aqui parece ser piche Preciso queimar essa barreira Ali tem uma madeirinha Vamos ver Se funciona Cheio de olho Aí veio pra cá E agora eu poderia fazer uma flecha de fogo Ou eu poderia seguir o que o jogo tava andando, né Já abriu isso aqui Mais um mural Sempre importante Vai pra cima Ah, 88 Vambora Sempre muito intenso Tá, aqui tem mais um negocinho de escorrer óleo, né? Deve ter um jeito de girar a segunda roda Deve ter um jeito de girar a segunda roda Beleza, jogamos o óleo pra cá Tá, pra cá Ó, o óleo tá subindo ali Desceu ali, ó Tô vendo ele se espalhar Cês tão vendo ali embaixo? Deve ter um jeito de girar a segunda roda Droga, tá indo pro lugar errado Devem ter feito muitos sacrifícios pra encherem esses canais de sangue Eu diria que é assim O sangue, pelo que eu vi, vem pra cá Ai, aqui eu preciso Ih, mas aqui não roda Ah, não Mas aqui tem Tem um desses Deve ter uma manivela aqui por perto Vamos pensar Não, não é aqui Deve ter um jeito de girar a segunda roda Não E aqui deve ter um jeito A gente sabe, né, varinha O problema é que jeito, velho Que jeito Porque aí eu vou descer isso aqui Pãs, vou descer O problema tá na segunda roda, velho Eu preciso de mais tração Deve ter um jeito de girar a segunda roda Não É, algum esquema aqui, velho Parece muito Ó, aquele ali eu sei que eu consigo Ah, já sei É aqui, ó Agora se eu girar essa eu girar aquela É isso? É Então, beleza Vai ter que ser mais ou menos Não é esse lado Acho que é o próximo Beleza, é isso aí mesmo Ia planejar esse aqui agora, né Porque o sangue vai descer Ah, tá errado Porque eu preciso que o sangue Vá pela cara do meio ali, né Não é esse É isso Beleza Eu acho que eu matei o mistério Eu acho que eu matei o quebra-cabeça, hein Vamos ver Olha aqui Subiu Desceu Boa Certo Agora preciso destruir a barreira Bora Só empurrar Moleque, a gente é zica Vem comigo, filhão O bagulho é louco Eita, vai ter 30 Uma serpente Deve ser jesu Que a 30 Que é Fogo na Babilônia A gente realmente saiu pelo escoamento aí O moleque banjava do caminho mesmo O moleque banjava do caminho mesmo, hein Nossa Nossa Saiu do caminho Saiu do caminho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Certa Meu Deus Que eu ia no morgue Mano Pegou o menino, velho Eu preciso falar com a mãe dele Qual o Uruaru lá O Uruatu Cacete Vamos logo, velho Mano Que merda, velho Que merda Pegou um moleque, velho Os caras atacaram tudo lá Destruí tudo, mano Por que ela não matou geral? Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Mano Pior que é foda, velho A gente não faz ideia do que os caras vão fazer Eles são loucos Eles são loucos O Nurato Atsli foi capturado Eu sei Estão mantendo ele nas casernas Estamos planejando libertá-lo Tentei chegar até ele Me desculpe Ele é um guerreiro O que é isso? É uma chave Parece Parece que pertence ao templo da montanha Fica perto de onde o estão mantendo A caixa de Isshel está conectada às casernas É por isso que a seita está ocupando o tempo? Ele é bem protegido Nós temos de entrar de modo sutil e silencioso Há um caminho por trás? Havia um perto da mina de sal Mas ele desmoronou É traiçoeiro Acho que eu consigo lhe dar Talvez Sobreviveu ao poço sacrificial Eu não entro lá desde que era criança Mas pelo que lembro As casernas ficam dentro de uma fortaleza Se eu conseguir entrar por trás Posso abrir caminho para você passar Libertaremos, Atzli Depois encontraremos a caixa Eu cuido do meu filho Você cuida da caixa Duas minas muito top Entro no templo da montanha Vamos lá O jogo de novo liberando free roaming para a gente Para a gente poder comprar itens e tal Eu estou bem Estou com as coisas bem utilizadas aqui no jogo Ué, mas peraí Ah, é o Jonah, né Eu ainda não falei com ele Cacete Ué, não é não, gente Onde é que eu tenho Ah, é pela direita Ok Deixa eu ver se não tem nada Falar com o Jonah mesmo Ah, ele tem missão Tá bom Tá, o Jonah Quando eu tiver um tempinho Eu venho, meu querido Mas por enquanto Não tem não Vai resolver o corre lá primeiro É só libertar o menino Prioridades, né, clã Onde é que estamos? Aqui, beleza Vem pelo meio das Não é o nome desses negócios mesmo Dos tanques Como é que dá para chamar de tanque? Talvez Ele mandou um rebelde na frente Para abrir Obrigada Ah, mas a gente é uma galera Que quer trabalhar com a gente, né Essa parte boa O pessoal de Pai Chichi Está meio que do nosso lado Assim Nós estamos todos lutando Contra o mesmo inimigo Beleza Aí caiu Onde é que é que é isso aí Vamos armado, afinal Cadê meu rifle? Meu rifle está ali também Aqui, ó Vamos lá Ah, seque Só pra liberar mais um aqui Roubei minérios Roubei minérios Roubei minérios Roubei minérios Mano e atenção de não saber nem a direção que eu tenho Roubei minérios 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 Mano estou muito preocupado Roubei minérios 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 Cacete velho, tem muito cara Cacete velho, tem muito cara Cacete velho, tem muito cara Agora é só abrir aquele portão Precisei matar todos velho Fala que eu queimei minha munição E os caras aqui não tem munição Eles tem flecha Beleza Deu certo, mas eu cometi um erro gigantesco Eu não podia ter comprado a briga aqui O mecanismo do portão pode estar no topo daquela parede Tipo, eu oficialmente não podia ter feito isso São três balas dela E 120 do rifle Tá O mecanismo deve estar aqui pela parede Boa A chave é a pedra da cobra Ai, salvou o menino Que bom Meu Deus Mãe Fuchu Tire ele daqui Que merda, mano Que merda, mano Tiraram ele de lá Mas a Unuratu foi capturada Ah não Você também Estou Eu vou atrás da caixa Não sei quanto tempo vou demorar Faça o que vou preciso Obrigada O olho da serpente É isso Ah não Puta Eu preciso das penas desse bicho Só por isso que eu matei ele Pior que a pena vai embora Com o cadáver, né Então não adiantou nada Nossa Que lugar lindo, velho Meu Deus do céu A ambientação desse jogo É maluco Ó É impossível, não posso levar mais nada Tá, e agora? Aqui a correnteza é muito forte Ah, tá Ah, por favor, passarinho, não voa, cacete Boa Ah, desse aqui eu tô cheio, cacete Batei dois pássaros à toa, então Beleza É impossível, não posso levar mais nada Parece que é o único caminho, tá bom É pra descer mesmo? Parece que... Boa Eu vou por cima da água por enquanto, porque eu não sei qual vai ser a nossa necessidade de respirar aqui de baixo, né Eu vou por cima da água Nossa, olha esse lugar, velho Parece que tem um templo lá embaixo Olha a vista desse lugar, que bagulho insano Muito bonito, velho, para Deixa eu ver que ponto a gente consegue subir Eu vou fazer com ela Enquanto ele precisar da caixa, ele vai deixá-la viva Ahm... Que isso? Barulheira? Espero que sim Fúria de serpente Legal, isso aqui é interessante Mais tempo de ração, nunca caia Incapacete de inimigos sem armadura com contra-ataque após se esquivar Reduzem dano de ataque Arrancada da puma Dispara simultaneamente duas flechas em alvos travados distintos Esse deve ser legal também LT O arco totalmente estacionado, segura RT e D-Zoom Sobre dois inimigos separados para travar Enquanto as outras flechas não vão acertar os dois Isso aqui dá para fazer três, mas já acabou os pontos Vambora Beleza, rapidão fizemos os upgrades da Lara É bom porque a gente continua o vídeo aqui E é bom que vocês também tem uma noção mais ou menos como é que eu faço, né? É minca É minca Desculpa, galera Sério? Arrasa, que da hora, velho Tá naquela olhadinha embaixo da água, né? Obviamente Barulhos de animais Vamos dar uma respirada Tamanho do templo debaixo da água, filhão Vai, gente, não Obrigado, irmão. Já vem aqui, Romano. Tem hora que eu trolo muito, né, velho? Nossa, tem hora que eu dou umas mancadas que não dá pra entender, mano Como é que também? Tipo, ela dá todo o indício de que é pra pular, tá ligado? Aí você vai seco, mano Ó, é bem mais pra cima esse aqui, porque eu pulei naquela altura Claramente é mais pra cima Não, dá pra descer mais esse rapel, não é possível Ah, sabia, velho E agora, vai Sobe, minha filha Pelo amor de Deus Aqui é a tumba de desafio Essa marcação, essas caveiras amarelas que eu tenho É, querem dizer que é o caminho de fazer esses desafios, né Que não é o... Não é a quest principal Aqui, por exemplo, eu preciso da escopeta pra passar Ou eu posso ir pela água, tá vendo? Tá vendo a marcação em tinta amarela? Tá vendo a marcação em tinta amarela? Pra lá eu preciso da escopeta Tomar um ar Muita exploração embaixo da água pra fazer, né? Ai Nossa, um monte de arraia Já vai não, não falta subter os peixes e de espada aí, caralho E pegou E pegou Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse bicho acaba com a gente, velho. Eles morrem, eles fazem a gente perder. Ah, ele é terrível. Meu Deus. Ah, vamos pensar. Ah, beleza. Eu não sei aonde eu tô me enfiando. Mano do céu. Olha o estado dessa gruta, velho. É isso que eu queria, é isso que eu tava procurando. Uma fogueira, meus queridos. Tá bom, essa fogueira porque é por aqui que a gente vai terminar mais esse vídeo. Se você gostou, se você quer mais Tomb Raider, tá com o dedo nesse like. No topo da descrição tem um link com a playlist completa pra você poder assistir todos os episódios. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijão. Do passeio e até a próxima. E valeu.